Fala aí rapaziada, beleza manos, bora aqui hoje assistir ao top mundial Moscov Aparentemente não dá pra ver o Nick, né, é daquelas pessoas que acabam mascarando o seu próprio Nick Mas é o top 6 mundial, beleza, Moscov que é um herói aí muito interessante, a partida já começou O time dele já pegou 2 kills, beleza, ele já pegou 1 kill e 1 assistência Mas, né, a partida começou a 2 minutos, eu acho que ainda é válido, ainda vale a pena a gente continuar assistindo essa gameplay Beleza, não deu pra pegar do início, é muito difícil galera, assistir um top mundial desde o início, é muito difícil mesmo Mas cara, 2 minutinhos de partida, né, bem início, mano Quem acabou morrendo foi a Kimmy e o Helcurt, beleza Bora lá, ui, ele fez uma play ali, foi pra cima na cara e na coragem Maluco o Helcurt, ia dar-lhe um dano nas questas, bravo, mas a Lolita cancelou o Helcurt E o Moscov, o Moscov tá, tá macho, hein, mano O cara tá indo pra cima de uma Kimmy, de um Helcurt É, ele acabou morrendo, mas que audácia, né, velho A Lolita ainda pegou 1 kill e logo em seguida eles morreram, cara Na moral, mano, que audácia, velho O Moscov tava indo pra cima de um Helcurt, de um X-Borg, de uma Kimmy, mano Maluco é audacioso, hein, meu parceiro Mas beleza, ele acabou morrendo, mas acabou pegando uma assistência também O time dele já levou o top lane O time inimigo que está aí com 2 assassinos, né Então o early game fica bem bagunçado Já o time do Moscov tem 2 tanques, então fica mais bonitinho Fica mais concentrado a coisa, sabe Mas, né, late game vai ser embaçado, rapaz O Helcurt chutou, vai virar pra cima do Moscov O Moscov fez uma boa jogada, conseguiu empurrar ele Tá fazendo uma play sort que a Lilia chegou Lindo dibre do Moscov e conseguiu mandar a Kimmy pra vala E agora vão conseguindo mandar e double kill pra cima do Helcurt, cara O cara jogou muito Vocês podem ver que, mano, reparem bem Ele deu a entender que iria pra torre Só que na verdade ele foi pra cima Então o Helcurt meio que foi seco Depois ele empurrou ainda o Helcurt Aí deu tempo da Lilia chegar Deu tempo deles levarem a torre, beleza Eles perderam o bot lane, né Tão perdendo o top lane, mas levaram a tartaruga Aparentemente o time dele tá dando inveja Ele vai roubando o blue, né E os caramba quatro Realmente o early game do time dele tá melhor, né Porque tem dois atiradores do outro lado Mas, né, quem sabe aí Talvez o late game seja do time inimigo Não sei dizer O Bruninho tá dando uma bela formada lá no top O Helcurt conseguiu mandar a Lilia pra vala A Kimmy tá tirando um bom dano ali Será que eles vão conseguir levar o mid lane? Não tem minis pra isso O Moscov na cara e na coragem Quer nem saber Vai fazer o proc sozinho Muito arriscado Rapaz, o Moscov tá pra cima dele Jogou o Moscovão na parede Dale, dale Arrancou meia barra Hum, ele já usou o dash dele Se lascou Usou o teletransporte Agora chegou o Hylos Dá muito dano Ele tá empurrando Tá tentando se virar Mas não conseguiu E foi pra vala Na minha opinião Ele foi muito audacioso De novo Chegou a Lolita Agora deu uma ult Acabou não virando nada Lá no mid lane O mido foi pra vala Mas eles vão descontando o kill Em cima do X-Borg A partida parecia que tava bem equilibrada Aí pro time do Moscov Mas agora Não parecia que tava bem equilibrada Não, parecia que a partida tava bem dominada Pelo time do Moscov Mas agora a partida deu uma equilibrada Moscov que ele é audacioso O cara tem coragem Acho que eu vou testar o Moscov Testar o Moscov agressivo Porque cara Se a gente for ver bem Ele tá agressivando pra cima De um Hylos De uma Kimmy De um X-Borg De um Hellcurt Tá ligado E deu até bom Ele tá com 3-2-2 Só que ele tá de máscara Agora Meio doido É Ele e a Lolita Tão de máscara Entendi muito bem Ambos estão de máscara Será? Ué mano Aí tipo agora Ele nem pegou o ouro Daquilo ali Ele tá de máscara E a Lolita também Beleza Agora ele tá pegando o ouro Nossa O time dele tá passando mal Ele vai conseguir levar o bot lane Agora Conseguiu Ele tá indo lá no mid lane Pra tentar ajudar a segurar a T2 Hum Complicadinho Ele tá nas questas da Kimmy Será que ele vai tentar fazer uma graça? Beleza O X-Borg já autou Jogou a Kimmy na parede Vai chamar ela de devassa Será que vai conseguir finalizar ela? Matou Bela jogada o cara Ih Mas aí é Bruninho né Beleza Ele jogou super bem Pra cima da Kimmy Mas Bruninho Futebolista Meu amigo Bruninho é câncer Meu parceiro Ele tomou duas boladas Do Bruno E foi pra vala Mano Nossa O time do Bruninho Cresceu demais É o que eu falei Mano Era só o início de game Do time dele Que era melhor Porque eles tem dois Sabe O time que tem Bruninho É o time que tem Bruninho Mano A Kimmy quase tentou finalizar O real Kurt ali Ele conseguiu Nesse tempo aí Quem tá farmando de buenas É o Bruninho Futebolista O Bruninho Toca pro Bruninho Toca pro Bruninho Lá vai Moscovinho Beleza Não conseguiu pegar o kill O Bruninho Que tá de head Tá de blusinha Hum Que essa partida Vai tá complicada Lolita foi pra vala A Hexborg arregaçou É show dano Provavelmente Não Show tank Showzinho tá cavalo A Lolita tinha cavalo O Minão Minão tá papel Rapaz Apesar que o time Do Moscov Ainda tem mais farm É 20 100 de ouro a mais Ah tá equilibrado Então eu acho que só o Bruninho Que tá afidado ali mesmo O Bruninho tá afidado Mas o farm do Moscov Tá bom também Só que esse Moscov É muito louco mano Ele é muito agressivo velho Ele tentou roubar Ele não conseguiu Vai recuando como pode Fez velocidade de ataque Oh Puxa É nojento ainda E a E a Kimi é É boy né Além de ter skin da Kimi Tem aquele recal Que é caro pra caramba O dano do Moscov É muito baixinho Tá aqui Tá vindo mais um wave Pega outro wave Oxi Aí É o Kurt Fazendo uma graça Foi pra cima da Lolita Muito dano as coisas dela Boa jogada do X-Borg Nossa Mas ainda conseguiu fugir Beleza Vai tomar uma ult daqui Miserah Não Ele tá querendo entrar no TS Será que ele vai conseguir Ele ainda conseguiu pegar um kill Não Não conseguiu Ele pegou uma assistência Em cima do Hellcurti Mas logo em seguida Ele foi finalizado O time dele vai todo Indo pra vala Linda jogada do Bruninho Futebolista Olha o Manic Manic Para o Bruninho Futebolista Nossa O Bruninho Deu uma de garoto Menino de ouro Neymar O Galvão Está orgulhoso Dele nesse momento Rapaz Partiu Penta Vai tentar o Penta Vai tentar o Penta Só que não Quem se lascou Nessa brincadeira Foi o Hylos E o Hylos Vai pra ele Pra vala Nossa a vida do bicho Nem mexe Quem vai pra vala É a Lolita Nessa brincadeira Ah beleza Eles conseguiram matar o Hylos Mas a Lolita Ainda teve que o Tai Quase faleceu O Bruninho Tá um monstro Meu filho E agora Vamos ver aí O que o top mundial Bostov vai fazer 444 Ele ainda tá de máscara Chapadão Aí ó Olha lá Ele acabou de matar Esse Minion canhão Aí a catapa E ele malemal Ele pegou ouro Rapaz O time vai garantindo Aí a terceira tartaruga Do game Mas o game tá em aberto Ainda né É 2 minutos Pro primeiro Lord Então tem muito jogo ainda Aqui é boa jogada Pra Lilian A Lilian tá metendo Balada em todo mundo ali Rapaz O Moskov conseguiu Pegar o killzinho Ali fundamental Pra cima do Bruninho Futebolista Moskov vai moendo ali O Hellkirt Mas a Lilian Que acabou pegando o kill Vão pegando mais o kill Em cima do Exborg Cara Deu muito bom Velho Agora só vai restando Aí a Kim Que quase foi pra vala Foi pra vala Tomou Nossa mano Que jogada do Moskov Mano Ele deu um lindo triple kill Era pra ter sido o Maniac Só que a Lilian roubou Aquele kill né Em cima do Hellkirt Mas cara Linda virada Linda virada aí Agora o time do Moskov Que tem a vantagem de mapa Talvez vai levar uma T3 Será que vai garantir Super Minions No bot lane Será O Moskov Tá moendo a torre O Bruninho chegou E acabou com a graça Beleza Beleza A T3 De todo mundo Tá intacta Mas agora o time do Moscovinho Vai dando uma respirada Moleque Vai levando a torre do mid Ali Hum Beleza Caiu a torre do mid Hum Esse Moskov É cheio de graça É audacioso Garoto Ele tá ali ainda Querendo fazer uma graça Rapaz Vai dar pra ele levar Essa T3 Enquanto o time dele Aparentemente está falecendo Lá no mid Ele vai fazendo a graça Aqui moleque E vai levando Conseguiu garantir O Super Minion Será que ele vai conseguir Dar GG O Bruninho tá tentando Voltar a base Meu Deus do céu A galera tá tentando Voltar a base O Moskov vai dando GG Ui Ele deu GG Mano Caracole Caracole Na moral mano Que partida foi essa Mano Caracole Velho Acabou a partida Mosseco mano Time do Bruninho Futebolista Tava arregaçando De uma hora pra outra Fih O Moskov foi lá E opa Deu na guela mano O cara expletou Acabou com o jogo mano Isso que é main hein mano Isso é ser main Entendeu Cara agressivo Cara doido Vai pra cima mesmo Sem dó E ganhou mano Uma salva de Uma salva de bochecha Aí pra esse Moskov Esse daí merece Like e compartilhamento Aí meus parceiros Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esta foda Da gameplay Beleza É nóis galera Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau